O PT trava uma luta interna em torno da sucessão de Belo Horizonte. Há grupos contra e a favor da reedição da aliança que trabalha para reeleger o prefeito Márcio Lacerda do PSB. Quem é contra advoga a candidatura própria. Uma das lideranças que se opõem à aliança é o líder da bancada do PT na Assembleia, deputado Rogério Corrêa. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Deputado, qual é a força dessa tese da candidatura própria entre os delegados? São 500 delegados, não é isso que vão ser escolhidos dia 18? Dia 18, 500 delegados. A militância vai escolher antes nas regionais? Escolhe no dia 18. Em torno de 5 mil devem estar, a APSA votar em torno de 11 mil, devem votar em torno de 5 mil delegados, 5 mil filiados. Esses filiados vão escolher 500 delegados. E os 500 delegados vão definir se nós temos candidatura própria ou se marchamos junto aí com o PSB e o PSDB. A tese que hoje advoga uma candidatura não petista, é bom que se saiba, ela advoga também junto à presença do PSDB formalmente no nosso palanque. O que coloca para mim uma expectativa muito positiva de nossa vitória. Há um projeto nacional em disputa, provavelmente o senador Aécio Neves será o adversário principal nosso em 2014, do Partido dos Trabalhadores e dos Aliados, e nós não queremos que Minas Gerais se transforme mais ainda no comitê eleitoral do Aécio. É preciso reagir desde já. Só para eu entender, quando o senhor diz que há uma boa chance de vencer a candidatura, o que elementos dão essa impressão, essa percepção para o senhor? Primeiro, o elemento político. Não é possível convencer uma grande parcela do Partido dos Trabalhadores de que uma aliança com o PSDB é boa para o Partido dos Trabalhadores, para a cidade e para o país. Passaram a ser o nosso principal adversário há muito. Desloca-se o eixo do PSDB de São Paulo para Minas. Portanto, é necessário que desde já façamos o enfrentamento das ideias, o enfrentamento político. As diferenças precisam ficar claras. E eles não estão conseguindo passar para a base do partido que essa aliança entre PT e PSDB seria boa do ponto de vista partidário. O segundo é a força política. Nós não tínhamos no passado o vice-prefeito Roberto Carvalho, que é um dos principais articuladores e presidente do Partido Municipal como aliado. Hoje ele é o principal responsável por puxar. Ele, em 2008, advogou a aliança. Isso, e hoje ele puxa a ideia da candidatura própria e, veja, é o presidente do partido. Mas o senhor acha que o nome dele é forte o suficiente para... Além dele, nós temos maioria no diretório municipal, que aprova a tese da candidatura própria. Por isso, eu acho que também, do ponto de vista da força física, política, do ponto de vista da disputa, nós estamos em vantagem. Apesar disso não estar sendo colocado porque existe uma etapa ainda a se vencer, o nome do Roberto Carvalho é considerado o nome, caso haja uma candidatura própria. Um nome natural até porque ele é o vice. Mas há quem diga que o nome dele é fraco. O senhor acha que o PT tem um nome para enfrentar uma candidatura que é bem... um nome, um prefeito que é bem avaliado, apoiado pelo governador e também por Aécio Neves? Eu acho que qualquer nome que o PT vier a apresentar é um nome forte. O partido é forte, Melhorizonte. A gente é o partido mais querido na cidade de longe. O PT ultrapassa 25%, tendo por hora que chega a 30% do partido preferido. Nós temos uma possibilidade grande de aliança com o PMDB, que é o segundo partido mais querido na cidade. Uma aliança entre PT e PMDB nos dará tempo na televisão e dará principalmente um argumento que é crível para as pessoas, de um projeto que tem uma substância programática e não um ajuntamento pragmático que eu acho que não fez bem a Belo Horizonte. Segundo, o prefeito Márcio Lacerda dizem que é muito querido, mas também ele é muito rejeitado. Há uma rejeição, parte importante da sociedade de Belo Horizonte. Ele ganhou as eleições passadas com o apoio do prefeito, do governador, onde ele se proclamava já eleito com 80%, 85% dos votos, foi para o segundo turno, numa candidatura solitária do PMDB e por pouco não perdi as eleições. Então, eleição é assim, você aposta a partir de um programa que você apresenta para a cidade. Belo Horizonte tem uma população politizada, ela vai querer saber essas diferenças. Eu acho, para o eleitor de Belo Horizonte, ruim o que tentam fazer, que é anular a possibilidade de candidaturas com problemas diferentes. Um argumento que se usava nas últimas eleições é que o eleitor de Belo Horizonte tinha uma percepção de satisfação com a administração que estava aí e não tinha uma diferença em relação à administração do PSDB e que ele não estava interessado se era PT ou PSDB, que esse era um argumento para se eleger Márcio Lacerda, até porque os partidos estavam unidos em torno dele. Argumento errado e que não faz bem a democracia. Dizer que partidos políticos não valem nada e que se juntam apenas as pessoas no interesse abstrato da cidade. Qual cidade? A cidade que vai administrar para os mais pobres, que vai administrar olhando as pessoas, que vai melhorar a saúde, a educação, que vai se relacionar bem com os movimentos sociais, ou a cidade do choque de gestão, da falsidade, do déficit zero, como nós temos visto no Estado, do confronto com os movimentos sociais, dos mais ricos, qual cidade? Então, essa é a decisão que o PT precisa de voltar a fazer em Belo Horizonte. O senhor acha que o eleitor de Belo Horizonte é mais politizado do que o eleitor do resto do país? O eleitor de Belo Horizonte escolhe a politizada, ele vai perceber essas diferenças. Então, eu estou muito otimista em relação a essas eleições. Primeiro, ganhar a eleição interna no PT e depois fazemos esse trabalho de aliança e demonstrar para Belo Horizonte que é necessário voltar àqueles tempos que todo mundo ia sentir saudades, em especial do prefeito Patruzano Ananias, depois do Célio de Castro. Foram os dois melhores prefeitos que nós tivemos aqui. Depois sucedeu o Fernando Pimentel, também do PT. Eu acho que houve uma interrupção indevida. Esse resgate nós precisamos de ter. Nós precisamos mostrar também que as grandes obras que são feitas em Belo Horizonte são também obras oriundas da intervenção do PT do ponto de vista do seu governo federal. Há um grande debate a ser feito. O que não se pode é anular o debate através de regras que vêm de cima e que impedem PT de ter candidato, PSDB de ter candidato, por outros motivos. Quais motivos? Do ponto de vista do PSDB, aquilo que o deputado Sábio Souza Cruz vem falando constantemente, o chamado Comitê do Aécio. Querem transformar Minas Gerais no Comitê do Aécio como uma plataforma pessoal e um desejo apenas dele de chegar à Presidente da República. O deputado já mencionou o ex-ministro, o ex-prefeito Patrus Ananias, que é um nome muito querido realmente em Belo Horizonte. Ele é sempre lembrado, muito bem lembrado pelos belo-horizontinos. E ele é, dentro do PT, uma figura que está sendo considerado, e ele e o grupo dele, como o fiel da balança nessa discussão interna que o PT trava hoje em relação a não fazer ou fazer aliança em torno do Márcio Lacerda, com o Márcio Lacerda. O que o senhor acha que o ministro vai fazer? Se ele escutar as bases dele próprio, eu tenho certeza que ele ficará com candidatura própria. Há uma pressão grande nesse sentido. Os petistas que são filiados há mais tempo, que têm uma definição política, ideológica, que têm um conhecimento da cidade, que participaram da administração do Patrus, eu não tenho o menor sombra de dúvida, hoje, proclamam pela candidatura própria. Então, a minha expectativa é, de fato, positiva. Mas uma certeza eu tenho. Terminado esse procedimento, se o PT tiver a candidatura própria, ele sairá unido. Pode isso demorar uma semana, duas semanas, um mês, mas nós teremos um candidato com a estrela do PT, as cores do PT, e isso será posto para a nossa militância, para que ela regasse as mangas e acredite no projeto. O contrário, nós já não podemos garantir isso. Se nós tivermos que subir no mesmo palanque do professor Anastasia, do senador Aécio Neves, do deputado Eduardo Azeredo, do João Leite, eu creio que a militância irá se afastar. E o nome do Patrus? Provavelmente, nem cor nós teremos no palanque desse. Provavelmente, o laranja substituirá de novo o vermelho do PT. E aí, eu acho que será um fracasso do ponto de vista de arregimentar a militância. Patrus, hoje ele diz que não seria candidato, mas o senhor acha que, numa situação de impasse, escolhido uma candidatura própria, a militância fazendo essa escolha, e numa situação de impasse em relação a nome, se o nome de Roberto Carvalho não, enfim, se a militância não se reunir em torno do nome dele, Patrus seria uma alternativa? O senhor acha que ele cederia a uma pressão? É, como você disse, primeiro vamos definir se temos ou não candidato próprio. Definido que temos, o partido abrirá um procedimento para saber aqueles que desejam ser candidato, ou que são indicados para ser candidato. É claro que o nome do Roberto Carvalho aparece na frente nesse processo, porque ele deseja ser, tem trabalhado para isso, e é um nome que nós temos toda a confiança de que levará um programa do Partido dos Trabalhadores à frente. Agora, é claro que outros nomes poderão estar colocados. Sempre que se fala no nome Patrus Ananias, da parte meu, da militância do PT, é um bem-querer muito grande com o nosso ministro, que é muito querido entre nós. Mas esse é outro debate, depende muito do Patrus, e ninguém quer forçá-lo também a optar por aquilo que a consciência dele pode não julgar agora que seja o melhor. Os que defendem a aliança usam alguns argumentos que eu vou usar aqui para, enfim... Para virar advogada do diabo, hein? Diabo mesmo. Às vezes a gente tem que fazer um pouco esse papel. Vamos lá para um pouco de futurologia. Se o PT vier a perder essas eleições com uma candidatura própria. É claro que essa discussão e essa sucessão em 2012 tem a ver com 2014. Lacerda não estaria, o prefeito Márcio Lacerda não estaria liberado para, afinal, se aliar e ser até eventualmente candidato? Essa é uma questão. E outra, Aécio Neves não teria aí garantido ou reforçada a hegemonia dele em Minas Gerais e em Belo Horizonte conseguir, inclusive, um espaço que não teve no passado, nas disputas aqui da cidade. O PT está colocando isso na balança? Claro. Vou responder de primeira a segunda pergunta. Vou inverter. O senador Aécio Neves, se nós não disputarmos com ele, ele terá a hegemonia garantida através de Lacerda e da ausência de debate que contraponha o seu projeto. Como em Minas, tudo gira em torno dele e o comitê do Aécio é hoje uma realidade posta no governo do Estado, mesmo em setores da Prefeitura, no Ministério Público, na imprensa, de maneira geral, se ele não tiver um adversário na disputa, ele vai consolidando uma hegemonia. Então, é necessário que o PT faça esse contraponto. A segunda questão que você levanta é que foi a primeira vez que o PT perdeu a eleição em Belo Horizonte exatamente com o prefeito Márcio Lacerda. Então, do ponto de vista da disputa, quando nós deixamos de transparecer um programa... O senhor está se referindo às eleições presidenciais. Foi a primeira vez. Nós nunca tínhamos perdido. Perdemos o primeiro turno para a Marina. Acho que foi uma sinalização do eleitorado. Isso tem a ver com a divisão interna do partido aqui? Acho que tem a ver com o PT ter deixado de se apresentar para a sociedade como um programa e se diluído no interior de um projeto que se misturou com o projeto Tucano. Que hegemônico, repito, no meio de comunicação, hegemônico do ponto de vista de tudo girar em torno de Aécio, deu a ele essa vantagem. E o próprio prefeito Márcio Lacerda é com ele identificado, foi secretário dele. Então, em suma, se o PT não disputa, ele perde espaço e deixa de demonstrar que veio. Com isso, perde, como perdemos, a própria eleição presidencial. Agora, a outra tese, o outro argumento, na verdade, é que o PT tem um projeto nacional que inclui a aliança com o PSB e que interessa, estrategicamente, manter essa aliança em Belo Horizonte. Sim, é verdade. Esse é um argumento, inclusive... Nos interessa manter a aliança... Que já foi dito claramente, pelos dirigentes, as lideranças. Nos interessa manter a aliança com o PSB, mas também nos interessa manter a aliança com o PMDB. No caso de Minas Gerais, o PSB fez uma transição. Desde que o ex-prefeito Célio de Castro saiu do PSB e foi para o PT, o PSB passou a ser uma espécie de legenda de aluguel do PSDB. Para se ter uma ideia, quem disputou as eleições pelo PSB foi o João Leite, que depois veio a disputar pelo PSDB. E assim, o PSDB fez essa dominação do PSB, que hoje, eu diria, é um partido que tem muito mais o projeto tucano em mente do que a proximidade com o PT em Minas Gerais. Aliás, o presidente, além do Lacerda, é agora o Valfrido Marisguia, recém-denominado socialista, que está à frente do PSB, mas que é uma grande pessoa, meu amigo, mas que não tem uma relação real de esquerda com esse procedimento. Por que não aliança com o PMDB? Que tem sido aqui em Minas Gerais o nosso principal parceiro. É parceiro na Assembleia Legislativa, tentou se coopitar... Para o governo, ele se negou aí, programaticamente, porque tem um papel cumprido de oposição. Por que o senhor acha que o governador fez esse convite para o PMDB? Para isolar o PT e buscar fazer com que o projeto do PT não apareça. Por isso, interessa ao governador Márcio Lacerda. Faça pergunta ao PSDB. Por que o PSDB insiste tanto, e mesmo tendo o PT na vice em Belo Horizonte, ele mantém a aliança? Porque se esconde o debate político que precisa de ser feito em Minas, em relação ao projeto Aécio, e que eles não querem fazer. A Minas foi pintada como uma Minas completamente resolvida dos seus problemas. Mas quando a população fica sabendo que ao invés de déficit zero, existe uma dívida de R$ 70 bilhões, que ao invés de uma educação onde tem professor de família, existe um piso não pago e uma categoria extremamente mal remunerada e insatisfeita, onde os índices de violência são escondidos e os policiais obrigados a esconder o homicídio para melhorar a maquiagem, para que o senador Aécio Neves se coloque como espelho para o candidato presidente da República, Quando estas questões são levantadas, cresce aí sim a demanda em torno de um outro projeto para Minas Gerais. E o PMDB está conosco. Com quem está o PSDB nesse projeto? Com a Aécio e com a Anastasia. Quando o eleitor olha para a administração municipal, que partido o senhor acha que ele vê? Ele reconhece o PT na administração municipal? Não. Porque o PT tem um grande peso na administração municipal. Não reconheço. Os programas principais do PT não estão lá. A relação com os movimentos sociais é ruim e, ao contrário do que era no governo Patruz, Célio de Castro e mesmo Pimentel, há um embate com as forças sociais que se mobilizam. Mas é interessante que há uma tese seguinte, que as pessoas estão avaliando bem o prefeito Márcio Lacerda, porque elas sentem uma continuidade na administração, porque o PT está na administração. Falta uma visão antagônica ao que tem sido feito em Belo Horizonte. Então, como se fez um ajuntamento pragmático em torno de questões pessoais e relativas ao projeto pessoal que está em curso, você não deu direito às pessoas conhecerem o antagônico. Elas conhecerão isso a partir do processo eleitoral. Então, essa diferença fica difícil de ser vista. Agora, as eleições são exatamente a possibilidade de você mostrar projetos distintos. O senhor é o líder da bancada do PT aqui na Assembleia. Nós começamos a conversar sobre isso e voltamos à minha eleição. Vou falar um pouquinho antes da gente terminar a entrevista. Eu queria saber, ano passado foi um ano tenso aqui na Assembleia, uma greve longa dos professores e ela aconteceu aqui, no entorno, dentro, as discussões e tudo mais. Houve um embate muito grande entre oposição e base do governo. Como que o senhor vê, prevê a relação esse ano com a base? Nós queremos ter com o governo Anastasia uma relação democrática, onde seja respeitado o direito dele de governar, porque foi maioria e o povo assim elegeu, mas que também respeite o direito da oposição. Nós iniciamos o ano mal, do ponto de vista do governo. Eles, ao invés de buscarem conviver com a democracia e com a oposição, tentaram cooptar o PMDB oferecendo secretarias e agora ameaçando caçar o mandato meu, que sou o líder do Partido dos Trabalhadores e liderei o Bloco Minas Sem Censura. Então, isso mostra que não existe... O senhor está tão tranquilo com esse questionamento que tem a ver com a lista de furnas, que é tratada... Completamente tranquilo, bem porque a lista é verdadeira, comprovada pela Polícia Federal. Mas não se trata disso. Isso foi uma mera desculpa, assim como quiseram, em relação ao deputado Sábio Sousa Cruz, também abrir comissão de ética, porque ele disse que todo mundo sabe que a base do governo é uma base, o termo lambibotas do governo, no sentido de que é uma base que não tem independência para ministrar os assuntos que deveria ter. Isso é apenas uma desculpa. Mas o que mostra é a relação conflituosa do governo com o contraditório. E assim foram oito anos de Aécio Neves. Por isso o nosso bloco denominou, e o movimento hoje, Minas Sem Censura. Porque há em Minas um estado de exceção formado e real. E quando isto brota para a população como algo que não é real, eles procuram esconder os problemas. É sempre o que o governo tem feito. Agora, deputado, o bloco não existe mais. O bloco que era o PMDB e o PT, e antes também o PRB, mas ele não existe mais. Apesar do senhor se referir a esse movimento. Como é que é? Existe alguma possibilidade desse bloco ser retomado? E por outra, as eleições municipais, caso o PT e o PMDB não marchem juntos nessa eleição, como querem os que estão advogando a candidatura própria, isso não vai atrapalhar as relações aqui, com essa parte do PMDB aqui dentro da casa, que faz oposição ao governo? É mais um argumento em favor da candidatura própria do PT e da aliança com o PMDB. Nós temos um programa parecido para Minas Gerais, ou pelo menos que há pontos de semelhança. Aliás, candidatamos juntos agora, com Helio Costa e Patrúzio Ananis. E, portanto, reiterar aqui em Belo Horizonte, fazer essa aliança seria uma aproximação também ainda maior. Acho que facilitaria para 2014 a apresentação de uma candidatura de caráter democrático, de caráter popular para Minas Gerais. Nós devemos pensar nisso também. Eu acho que esses nove anos agora de governo tucano nos colocam na obrigação de aproximarmos um campo popular em torno de um novo projeto. O PT, o PMDB, o PCdoB fazem parte disso. Tomara que a gente tenha o máximo de unidade possível nas eleições municipais. No interior, em muitos municípios, vamos estar junto com o PMDB, nos principais municípios. Acho que Belo Horizonte também seria importante que isso acontecesse. E as bancadas pretendem trabalhar juntas aqui? As bancadas estão trabalhando juntas. Acho que a eleição Antônio Júlio, como líder, e agora como consequência desse trabalho o deputado Sávio Sousa Cruz, nós já temos feito esse trabalho. Estratégicamente, Viver, pode ser até para nós melhor agora do que o bloco, porque nós ganhamos uma liderança a mais. Então, nós temos a liderança do PT, a liderança do PMDB, e temos também a liderança da oposição, a liderança da minoria, que neste caso está com o Pompilho. Se nós tivermos o bloco, tínhamos duas lideranças. Então, trabalhar em conjunto com a bancada do PMDB e a bancada do PT com o PCdoB nos dá também a vantagem de termos liderança a mais. Deputado, foi um prazer ter o senhor aqui no Mundo Político. Obrigado. Eu conversei com o deputado Rogério Correia, líder da bancada do PT na Assembleia. Nosso assunto principal aqui foram as eleições de 2012 para a Prefeitura de Belo Horizonte, a discussão interna do PT, se vai ter candidatura própria ou se vai haver a aliança com Márcio Lacerda, o atual prefeito de Belo Horizonte, que é do PSB. E também como é que vai ser a atuação da bancada do PT aqui na casa. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho